O que que é isso? Tô gravando aqui Bota essa roupa, menino Oxê, vai ficar pelado? No meu YouTube? Nudez? Vou mostrar, vou mostrar Aqui, família, ó Ah, te trollei, hein Te trollei, hein Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo E você tá começando mais um channel no meu vídeo Ah! Bom, família Aí, é o seguinte, no episódio De hoje, ó No episódio de hoje, porque todo dia é um episódio Né? Cês tão acompanhando Um episódio da minha vida, né, né? Todo dia Às 6 horas da tarde, eu tô lançando Um vídeo pra vocês aqui, um vídeo pra vocês Acompanhar a minha vida aí, tá ligado, família? Então acompanha, mano, se inscreve Aqui no canal, se você ainda não for inscrito Deixa o like, um gostosinho Pra fortalecer o canal E se liga, família, no vídeo de hoje É o seguinte, precisamos conversar Eu resolvi colocar a minha cobertura Duplex à venda E... Minha vizinha chegou Eu resolvi colocar a minha cobertura Duplex à venda E nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês Conversar e explicar as coisas que estão acontecendo E pra aproveitar, já vou fazer um tour Pela minha cobertura Mostrando pra vocês aqui a minha casa Pra quem ainda não conhece E também já pra arrumar um comprador aqui Da minha casa Então é o seguinte, família Me ajudem Meu apartamento A minha cobertura duplex Ah, que é duplex O AP da mãe Tá à venda Então, mano, deixa muito like nesse vídeo Compartilhem esse vídeo Pra eu poder achar logo Uma pessoa que queira comprar Aqui a minha cobertura Né, família? Quem será que vai comprar a cobertura Dando em russo Uau! Então vamos ao seguinte, família Aqui é a porta de entrada aqui Do meu AP Na minha cobertura duplex Tá ligado? Aqui é o décimo quarto andar Eu moro no último andar Né, que é a cobertura É por cima Tá ligado? Cobertura de chocolate De morango Mas é tipo uma cereja do bolo Mas fica por cima Aqui é a porta de entrada Vou mostrar o HAL Né, vai que o comprador Possível comprador Do meu AP Já tá vendo o vídeo Então ele vai ver tudo agora Aí, se liga Esse daqui é o HAL, ó São quatro APs por andar aqui Tá ligado? Esse aqui é o meu vizinho Os dois aqui da frente É até da hora É da hora também Quando não interfona Me denunciando É da hora Aí você entra aqui É minha casa, família Você entrou Babá Welcome Welcome to my house Aqui, primeira coisa Já é a cozinha Que normal Tem louça na pia Não vou mandar Normal Minha casa, família Tá acomodado Por eu lavar minha louça Pelo amor de Deus Aqui é a cozinha Fala aí A cozinha é suave Ó, você entrou Tá entendendo? E eu acho que eu vou deixar Tudo aqui, mano Tipo, os móveis Vou deixar mobiliado Entendeu? Quem quiser comprar aí Vem com o placo Que a mãe tá vendendo Ó, cozinhona Entendendo? Exaustou Pesado Exaustou Luzinha, tudo mais Ó Entendendo? Vou ter almoçado Então, irmão, desliga aí E aqui é a lavanderia Normal, né, família? Coisa normal De apertar com ele Bibi, bobobom Lavanderia Bão, bão Tchau É nóis E você? E você? Você tá pensando o que? Da sua vida Tá pensando o que da sua vida, hein? Cavalinho branco Vai trotar pra lá Aí continuando, família É o seguinte Aqui já é a sala Você entra aqui Bum Ó, ó a sala Olha As luminárias da mãe Essa daqui é a visão da sala Tem uma escada na sala Aqui Não, eu deixo uns quadros na parede Os meus quadros eu vou levar Mas esses daqui, ó Do MASP Vai ficar Mano, eu vou deixar Acho que praticamente tudo Sofás A mesa Os móveis, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar Amobiliado pra quem for comprar Aí se liga Essa daqui é a minha sala Suave, né, família? É um bagulho lindão Igual eu Aí Nossa, tá mó da hora Essa é minha sala, família Ah, enquanto eu vou mostrando Eu vou falando pra vocês Por que eu tô querendo vender Demorou? Ah, será que é a sala? Eu vou aí falando E você vai olhando o apartamento Aí pelo fundo Demorou? É o seguinte Eu resolvi colocar A minha cobertura à venda Porque eu não aguento mais Levar a multa, mano Eu levo muita multa aqui Por conta de barulho Os meus vizinhos não me entendem Tá entendendo? E também não tira a razão deles Cada um tem seu estilo de vida E não tá batendo Tá entendendo, família? Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa foi a última multa Que eu levei aí, ó O valor de 569 reais Tá ligado? Ih, mano Enquanto vocês vão analisando aqui, ó Aqui por baixo Eu vou falando pra vocês Por que que eu coloquei Esse apartamento à venda Mano, eu o amo aqui Na moral Eu o amo muito Só que hoje Ele não é o que eu preciso Pro meu estilo de vida hoje Tá ligado? Quando eu comprei esse apartamento Ele era perfeito Pra quando eu tinha A minha vida de shows Porque eu vivia viajando Eu não passava muito tempo em casa Eu só passava em casa Pra pegar roupa Tomar banho Descansar um pouquinho E já sair de novo pra viajar Hoje o meu estilo de vida mudou E eu não preciso De um apartamento assim Tá ligado? Eu acho que ele não se adequa A vida que eu tô querendo levar hoje Tá ligado? Com mais pessoas na minha casa Mais espaço eu queria Pra poder gravar mais os vídeos Eu quero que outras pessoas Morem comigo E aqui só tem mais dois quartos Mas também é pequeno, né família? Tipo, pra viver com várias pessoas Sempre gravando e tal Então, eu acho que Esse apartamento aqui, mano Ele é lindo Não tem o que falar Tá ligado? Olha isso aqui, família Pelo amor de Deus Eu amo Sonhei muito com isso aqui Batalhei muito Pra poder comprar esse apartamento Só que ele hoje não é mais O que eu preciso pra minha vida Tá ligado? E é por isso que eu coloquei a venda Me ajudem a achar um comprador Tá ligado? Meu apartamento É avaliado aí Em um milhão E trezentos mil Família Quem tiver o placo Vem aqui conversar com a mãe Na negocia Na conversa Tá entendendo? Ó, que lindo Você vai deixar esse apartamento Fugir das suas mãos? Não deixe A oportunidade é aqui No canal DaniloTV Parceiramos em até Não, mas o bagulho é lindão Fala aí Fala aí Lindão, família Lindão Não tem o que falar O bagulho é totalmente decorado Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o banheirinho Ó o banheiro da mãe Quer ver o banheiro da mãe? Chega, mais Ó o banheiro da mãe Tem várias luzes, ó Tem luz full Tem luz médium Médium Pode acender Médium Médium Aí, ó Luz médium Tá entendendo, família? Aí, ó Compre já o apartamento Que a DaniloTV Mora há um ano e meio Aquela senhora Todos... Ai, minha par Ó, o banheiro da mãe também é lindão Cheio de espelho Mano, apartamento moderno Pra você que tá procurando Viver com a sua família Seus filhos Ótima localização Em São Paulo Tá entendendo, ó Perto das melhores escolas Perto dos melhores Supermercados Teatros Mano, tudo Olha esse quarto aqui, família Aí, ó Esse aqui é um quarto daqui de baixo É um quarto que eu deixo para as visitas Os meninos sempre que vêm aqui Esse daqui é o quarto deles Tá entendendo, ó Dois colchões aí no chão Deita aí, dorme, é nóis Esse daqui eu uso de closet Tá ligado, ó Esse aqui é o meu closet Aí fica aí Pá, pá, pá Aqui o meu guarda-roupa Planejado E aqui é uma suíte, né, família Aí, ó Banheirinho, pá Acabei de fazer o teto Então o teto tá, ó Você entra aqui dentro Você sente cheiro de gesso Que eu acabei de fazer o teto Aí, ó O bagulho é meio grave, família Banheiro das visitas Impressionante Isso mesmo Vamos seguindo aí E família Fala a verdade Se não vai ser mais da hora Se eu tiver uma casa Né Uma casa dona grandona Eu que tô querendo agora Morar com meus amigos O bagulho vai ser diferente Ah, esqueci de mostrar o outro quarto ali Se liga aí, família Aqui é a minha área do PC Tá entendendo? Tem a área do PC também Aí, ó Pra você que quer comprar meu AP Vou apagar a luz Pra você não ver as bagunças Aqui tem mais um quarto aqui embaixo Que eu não uso também Mas eu deixo as malas Tá ligado? Eu deixo o colchão aí Não uso esse quarto Eu ia fazer um estúdio aqui Mas eu falei Ah, deixa pra lá Vou tomar um quarto vazio Tá ligado, família? Então vamos lá Aí, na moral Se você tá curtindo O tourzinho aqui Pela minha cobertura Deixa o like gostosinho Mano, o bagulho é mil graus Olha a vista O bagulho que eu mais curto Olha aqui, família Mas aí, na moral Manda esse vídeo pra aquela pessoa que tá Que sonha em comprar um apartamento Aqui em São Paulo Na região do Tatuapé Na área franco Vem com nós Olha essa vestinha aqui Pra você que quer morar na city, né? Você que quer morar em 011 Vem com nós Comprar meu AP É isso mesmo Vai vir com tudo Mesa, sofá Tá entendendo? Manda, deixa até a cama pra você Se você quiser Agora vamos pro segundo andar Né, família? Vamos pro segundo andar Chegou a hora Que é duplex O AP da mãe Vai pensando que é um andar Duplex, família O que é duplex? É dois Tá entendendo? É um andar aqui de baixo E agora nós vamos pro duplex Rex Tá ligado? Nós vem aqui Mano, na moral Olha essa escada, família Debaixo ali tem uma adega Tá entendendo? Ó a comidinha da Forbe Tá ligado? Aí, ó Forbe russo Ah, minha cachorrezica Artista Daquele jeitão Olha essa escada aqui, família Depois eu vou deixar um vidinho Tem uma portinha Tem uma portinha Certo, família? Aí aqui já estamos na cobertura Certo? Aqui em cima Vou mostrar primeiro o meu quarto Pra vocês Ó, entrando Subindo aqui a escadinha Você vem aqui já é o meu quarto Tá entendendo? Ó, meu quarto é aqui em cima Portinha Aí você entra Que é o meu quarto Sejam bem-vindos aí, família Meu quarto Não repara muito na bagunça, não Tá entendendo? Ó, aqui é minha cama Ali tem tipo um quartinho pequenininho Bem pequenininho mesmo Onde eu deixo tipo os tripé Tá vendo? Aí aqui Olha bem Caminha da Forbe Que ela dorme aqui no quarto Aqui Tem mais um closet Dentro do meu quarto Tá vendo? Que eu deixo minhas paradinhas E aqui tem mais um banheiro Aqui tem mais um banheiro Tá entendendo, família? Ó o banheirão aí, ó Top, né? Top o banheirão Fala aí Top dos top, família Tudo dos top Minha caixa de som já fica aqui Porque eu gosto de ouvir uma musiquinha Mas é top dos top, família Tudo no top Pode crer, ó Tem ali também Uma abertura de dia Você não precisa gastar luz Tá entendendo? Você usa luz solar Que nós é assim Entendeu? Bagulho bonitão, família Aí, ó Bonitão Aí aqui tem mais uma porta Pra sair também E aqui É um lounge, família Aqui é onde acontece O churrasco Onde a galera vem A gente troca ideia aqui Se junta todo mundo aqui Pra fazer uma sessão de narga Então se liga Sejam bem-vindos Ao meu lounge Ó, você entrando aqui Aí, família Se liga Esse sofá aqui Tava lá embaixo Que eu comprei outro sofá E ele subiu Só tinha esse daqui E aquele lá no canto Aí ele tá aqui também Que eu vou deixar aí Pro futuro morador Se liga Ó que da hora aqui, família Ó Olha aqui A churrasqueira Aqui temos uma piscina Ah, piscininha Aberto, né, família Vocês tem que ver Que isso aqui é de dia Ó Tem o deck aqui Mil grau Aqui Tem a churrasqueira Daquele jeitinho Aí, ó Piazinha Olha esse lounge aqui, família Esse daqui é o lounge Aqui Se liga Eu coloquei LED, família LED O bagulho tem LED É que eu não vou conseguir ligar agora Porque eu não sei onde tá o bagulho Mas, ó Se você ver Tem uma fitinha LED aqui, ó Aí eu desligo tudo Bota LED Fica uma balada O bagulho fica mil grau Aí a galera fica aqui, tá ligado? Todo mundo aqui sentado Aqui as mesinhas do Nagra Bota aqui Todo mundo fica fazendo uma sessão Entendeu? Ó Todo mundo aqui suave No lounge Tá dando em russo, família E esse daqui É o tour Pela minha cobertura Ó Nossa, essa partinha aqui É a mais da hora também, família Você tem que ver isso aqui de dia Ó a piscininha suave Tranquilo e calma Você tem que ver isso aqui de dia, mano Batendo solzinho aqui Você sentadinho aqui, ó Na cadeirinha de praia Só vendo aí o que tá acontecendo Tá entendendo, família? Vamos ficar pra cá Pra nós poder trocar essa ideia Ó que da hora aí, família Acho que eu vou tirar até a foto da Thumb aqui Assim, ó Que louco, né, família? Porque, mano Há um ano e meio atrás Eu tava morando numa mansão E tudo que eu mais queria Era comprar uma cobertura E eu consegui Graças a Deus Graças a muito trabalho E hoje Eu preciso de uma mansão Tá ligado? Mano, é porque mudou, né? Meu estilo de vida mudou Hoje eu quero mais produzir vídeos pro YouTube Quero juntar uma galera Quero pegar uma casa Então se eu continuar com esse apartamento aqui Não vai dar Tá entendendo, família? Ele tá me barrando Tô tendo muita multa Por conta da minha vizinha Não consigo fazer as gravações aqui A multa que eu levei Foi por conta do vídeo Com o Léo e com o Tiago A gente gravou de noite Eles iam embora no outro dia Aí eu falei Mano, vamos gravar aqui Eu preciso soltar esse vídeo Gravei de noite E levei multa Então eu tô tendo muitos problemas aqui Nesse apartamento Eu amo ele Amo esse lugar Amo a decoração Amo tudo Só que hoje Não é desse apartamento Que eu preciso pra minha vida Então é por isso que eu tô botando a venda Me ajudem a achar um comprador Tá ligado? Eu tô precisando Vender esse apartamento logo Pra poder comprar outra parada Comprar outra casa Vocês vão me ajudar Vocês vão estar junto comigo nessa saga Tô muito ansiosa, tá ligado? Porque nós vamos ter duas casas, família Eu tô pensando em fazer uma casa de gravação E também a minha casa separada Pra mim ter minhas coisinhas normal Com a minha família Sem expor ninguém, tá ligado? E é isso, família Queria pedir pra vocês estarem comigo Nessa nova fase, tá ligado? Eu tô muito animada com o YouTube Com tudo Com a nova casa Com a nova galera que eu quero juntar Com os novos vídeos que eu quero fazer E com vocês, tá ligado, família? Então muito obrigada por estar aqui Estejam comigo nessa saga Começou, família Botei a venda Agora eu vou receber muita proposta Vou analisar todas E esse apartamento pode estar vendido Semana que vem Mês que vem, sei lá E a gente já tá comprando Uma nova casa muito top Muito top Muito... Uma mansãozona Em outro lugar Que vai ser muito da hora também E eu só tenho que agradecer Este apartamento aqui Por tantos momentos Foi perfeito Pra minha fase de show Mas hoje Não é o que eu preciso Mas Deus já tá colocando as coisas no lugar, família Tá entendendo? Minha vida é... Toda foi escrita Minha vida toda Tudo que aconteceu E tudo que vai acontecer Tá escrito E eu só tenho que manter a calma Pra ir remando o meu barco Tá entendendo? Então é isso, família Cobertura do Flex da Dani Russo Está à venda Me ajudem a vender Coloca muito like Compartilha bastante este vídeo Vai que ele chega Na pessoa certa Que tá precisando De um AP desse Então chegou a sua hora, mano Vem falar comigo Comprou meu AP, mano Cê é louco Comprou minha cobertura Aqui na Zona Leste Tá tua AP Dá um salve E é isso, família Deus tá preparando tudo Eu sei que vai chegar Uma pessoa da hora Que vai falar Dani, comprei seu AP Eu falo É isso Deposita na minha cota É isso, família Acompanha aí Que vai ter muitos novos vídeos Acompanha aí minha vida Acompanha aí os próximos episódios Todo dia Às 6 horas da tarde Tem um episódio novo Aqui da minha vida E eu conto com vocês Demorou? É isso, família Cobertura do Flex da Dani Russo Está à venda E o bagulho tá louco Tô ansiosa pra saber Aonde que eu vou morar Que casa que eu vou morar Que galera que vai estar comigo Será que eu vou fazer Novos amigos da hora? Mano Espero que dê tudo certo Tô empolgada E vai dar tudo certo, né, família Vai dar tudo certo Depois eu vou assistir esse vídeo aqui Eu vou lembrar, mano Nessa hora Que eu tô gravando esse vídeo Eu ainda nem sei Como que as coisas vão acontecer Mas eu sei que vão acontecer Da melhor forma, mano E é isso Só tenho que viver Deixar acontecer naturalmente Daqui alguns meses Eu vou estar numa casa top Tá ligado? Top, top, top Uma casona E eu vou lembrar Falar Nossa, mano Teve um dia que eu tava lá no meu AP Que eu ainda tava vendendo meu AP Pensando como que tudo ia acontecer E hoje já aconteceu Tá ligado? Nossa, mas é mó brisa, família Vocês vão lembrar disso também Então é isso Me acompanhem Na nova fase E o bagulho vai ser muito louco Porque eu vou pegar uma casa nova Enfim Nossa, o bagulho vai ser louco, família É nóis Deixa o like nesse vídeo Se inscreve se não for inscrito Deixa o like gostosinho Pra fortalecer o canal E é isso, família Em breve AP vendido E casa nova Duas Out Out E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto